Olha, foi tudo um grande mal-entendido. Esse vídeo não é o que vocês estão pensando. O aluno me pegou de surpresa. Vocês sabem como eles são impetuosos nessa idade. Você realmente quer que a gente acredite nisso? A diretora Juliana não tem por que mentir. Eu sou aluna desse colégio e posso garantir pra você que ela é uma pessoa séria. Tá. Todo mundo pode provar isso. Sério é o que ela fez. Isso se chama assédio. É um menor de idade. Opa, opa, opa. Ordem. Vamos manter um pouco de ordem em paz aqui, por favor? Osvaldo, Osvaldo. O que é isso? Eu sou representante da escola e posso garantir que todas essas acusações precipitadas podem lhes causar problemas no futuro. Então, por favor, vamos esperar o pronunciamento oficial do Múltiplo Escolha? Vamos? Tá? Obrigado, gente. Obrigada, tia. A gente tá louca. Não sei mais o que fazer pra me explicar. Juliana, eu preciso ter uma conversa particular com você. Gente, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ponto. Mas o contrário foi provado. Você não via a foto? Essa história tá muito esquisita, gente. Tá muito esquisita. Ah, não, não, não. Pode crer. Ah, e a diretora nunca fez o estilo caçadora, né? Ô, fubazada querida do meu Brasil, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, queridos. O Bruno foi lá e jogou um charminho pra diretora e ela foi e embarcou. Só. E pensar que a gente chegou a zoar o cabeludinho porque ele não pegava ninguém. Vocês lembram disso? Verdade. E você, por favor, me fala alguma coisa. Tá quietinho, pensativo. Ah, como diz a real philosopher Socrates. Tudo que eu sei é que nada sei. Olha aqui, gente. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. A tia Juliana seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Incapaz. Eu não falo. Nunca farei uma loucura dessa. Alguém tem que acreditar em mim. O menino me beijou de surpresa. Eu acredito em você, Juliana. Ai, que bom ouvir isso. Preciso mesmo de um pouco de crédito. É claro que você não ia agarrar o moleque. Alguma coisa aconteceu que ele entendeu mal. Alguma coisa que você fez que deu margem pra ele se comportar desse jeito. Ah, não. Não fala isso porque já tô num julgamento implacável comigo mesmo. Se sou culpada, inocente, culpada, inocente. Você quer o veredito de um irmão que gosta de você? Você tá perdida. Você tá perdida, Juliana. Você precisa se afastar. Esperar a poeira baixar. Não sei, viajar, tirar férias. Eu não posso fazer isso. Posso fazer isso, não agora. Quem é que vai cuidar da Marina, da Rejane, do Rudá? Eu posso fazer isso, né, Juliana? Tem a Cecília que tá sempre por perto. Calma. Vem cá. Fica tranquila. Ainda bem que a minha mãe autorizou eu fazer as fotos, né? Ó, vê se assim fica bom. Peraí, peraí, peraí. É, eu não tô ficando muito criança, não, né? Você tá de brincadeira, né? Você vai ficar um mulherão na matéria. Um mulherão? Eu? Jura? Então, ó, capricha aí, hein? Pode tirar mais fotos. Vê se assim fica bom. Mas o que que tá acontecendo aqui? Por que que você tá tirando foto dela e não minha? Deus do céu, cadê a Viridiana que não chega logo com esse vestido? Daqui a pouco a gerente tá aí, eu tô lascada. Amor de Deus, hein, Viridiana? Que demora? Quer me matar de preocupação? Cadê o vestido? Me dá logo pra eu devolver. Sabe o que que é? É que a lavanderia fez uma pequena bobagem. Como assim, Viridiana? O que que acontece? Me dá o vestido. Tá bom. Eu te dou. Eu também não acreditei quando eu vi, Luciana. Eu xinguei tanto os caras da lavanderia. Como é que pode uma coisa dessa? E agora? E agora? O que que eu vou fazer? A gerente tá pra chegar. Oh, tia. Como é que vai ser agora, depois dessa confusão toda? Vou ter que ficar um tempo longe, Marina. Pelo menos até as coisas entrarem em ordem. Espero que você me entenda. Claro. Claro que eu entendo. Você vai ficar um monte. Pensei que, já que eu não posso ficar no colégio, eu vou tentar fazer alguma coisa de útil. Eu vou procurar alguma pista, alguma informação do João e da Eraceno. Jura, tia? Será que você consegue alguma coisa? Se você achar meu pai e minha mãe, eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Pode deixar. Mas promete que você vai cuidar dos seus irmãos. E se cuidar. Prometo. Que alegria toda é essa, Osvaldo? Tá parecendo até que ganhou na loteria. Ganhar na loteria não tem graça, Mauro. Os nossos objetivos a gente tem que correr atrás, conquistar. Hoje, por exemplo, eu estou me sentindo um vencedor. Que bom, Osvaldo. Muito bom. Eu posso saber por quê? Não pode. Eu preciso dar um telefonema. Mauro. Depois a gente se fala. Alô? É da imobiliária? Osvaldo Monteiro Miranda. É a respeito da mansão que está em processo de legalização. Eu sei que a minha irmã te avisou, mas... Nós não sabemos quanto tempo vamos precisar. Portanto, a mansão não está mais à venda. Isso. Pode tirar. Não está mais.